Música O refrão de hoje recebe o mineiro Vander Lee, cantor e compositor. Sua carreira começou em meados da década de 80, quando ele cantava em barzinhos. Em 87, já fazia shows com repertório próprio. Hoje ele canta a música do Brasil, que trata da vida no interior do país, no sertão. Música Falar do Brasil sem ouvir o sertão É como estar cego em pleno clarão Olhar o Brasil e não ver o sertão É como pegar o queijo com a faca na mão Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento Precisa de arroz com feijão Que tenha comida na mesa Que agradeça sempre a grandeza De cada pedaço de pão Agradeça a Clemente que leva a semente em seu engornal Zezé e o primoso balé de pisar no cacau Maria que amanhece o dia lá no milharal Joana que ama na cama do canavial João que carrega esperança em seu caminhão Pra capital Lembrar do Brasil sem pensar no sertão É como negar o alicerce de uma construção Amar o Brasil sem louvar o sertão É dar um tiro no escuro Errar no futuro da nossa nação Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento Precisa de arroz com feijão Quem tem a comida na mesa Que agradeça sempre a grandeza De cada pedaço de pão Agradeça a Tião que conduz a boiada do pasto ao grotão Quitéria que colhe miséria quando não chove no chão Pereira que grita na feira o valor do pregão Zé coco, viola, beca, folia e canção Zé coco, viola, beca, folia e canção Amar o Brasil é fazer do sertão A capital A capital A capital A capital A capital Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, oh, oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, oh, oh 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 Oh, oh 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 Quando você fala de significado de trabalhador, onde você vê obrigações e direitos... Ele não é muito lembrado. É, por exemplo, você já parou para pensar sobre aposentadoria para o agricultor? Para o homem do campo. É, não é muito, não é um tema muito debatido. Quando você pensa historicamente a questão dos agricultores, das pessoas que trabalhavam na agricultura, elas nunca contribuíram para a Previdência. Mas em 1988, que foi uma grande luta, foi na Constituição, entrou a garantia de aposentar o trabalhador rural que conseguisse mostrar que trabalhou no campo com um salário mínimo. Esse é o principal fator de redução da pobreza no Brasil. Há uma desarmonia aí nessa relação de tempo. Você pensa, o cara que planta, ele tem uma relação de muito tempo com aquilo. Ele tem que parar a terra, preparar a terra, plantar, torcer para chover. Se não chover, ele criar isso. Aguardar a natureza, fazer a parte dela, depois colher, embalar e entregar para alguém vender. Isso tudo leva, são meses de trabalho, às vezes mais de ano. E o que ele recebe na escala, ele talvez seja o menor salário aí. E fora aquelas pessoas que não têm terra, né? Que é um caso mais sério, né? Que a maior parte das pessoas que trabalham no campo não são propriedade, não são proprietárias da própria terra. A agricultura tem classificações especiais quanto aos trabalhadores rurais. Eles podem ser divididos em proprietários, que são os donos da terra, arrendatários, que arrendam uma parte da terra de um proprietário, e os meeiros, que repartem o resultado das plantações em troca do uso da propriedade. Uma pesquisa feita com agricultores revelou que apenas 38% são donos da terra onde trabalham.